Para um martingale perfeito, comece escolhendo uma entretela de qualidade. Com o auxílio do ferro, fusione a entretela no tecido. Encontre o meio e dê piques. E agora, passe as margens de costura. Com o auxílio de um martelinho ou uma pedrinha, dê batidas acomodando a fibra do tecido e repita o processo do outro lado. Agora, nas marcações indicadas, você vai dobrar e realizar uma costura. Corte o excesso de linhas e monte o seu martingale. Muita atenção para manter tudo alinhado. Passe novamente e dê batidas para acomodar o tecido e facilitar a costura posterior. Agora, realize os pês-pontos. Repare que no começo da costura, você vai segurar as linhas para facilitar o seu trabalho. Prontinho, martingale perfeito. Prontinho, martingale perfeito.